Oi, gente. Um bom dia a todos. Hoje eu venho aqui nesse dia de Natal desejar a todos vocês um Feliz Natal, de muitas bênçãos, paz, saúde. Que o nosso coração esteja sempre aberto para receber todas as maravilhas que o Senhor tem feito em nossas vidas, não é verdade? A gente sabe que Natal é mais do que uma comemoração, então a gente tem uma nova chance de termos a cada ano nos tornarmos pessoas melhores, não é verdade? Então eu vim aqui, pessoal, trazer um poema para vocês que eu gosto muito, que é da Cora Coralina, que diz o seguinte Enfeite a árvore da sua vida com guirlandas de gratidão Coloque no coração laços de cetim rosa, amarela, azul carmim Decore seu olhar com luzes brilhantes, estendendo as cores em seu semblante Em sua lista de presentes, em caixinha, embrulhe um pedacinho de amor, carinho, ternura, reconciliação e perdão Esse é o poema que eu queria trazer para vocês, que eu trago para vocês nesse dia de Natal E já agradecendo a todos vocês, meus inscritos, que têm estado sempre aqui presente comigo Sempre comentam nas minhas publicações, estando assim sempre lindando, muita alegria E a todos que ainda estão por vir, que ainda irão se inscrever, se Deus quiser E a toda a humanidade